Olá! Você já conhece a Nox Bitcoin? Nós somos uma fintech brasileira que chegou para inovar o mercado de investimentos. Nossa plataforma já conta com mais de 5 mil usuários. Aqui na Nox Bitcoin você tem taxa zero em tudo e pode utilizar estratégias estruturadas com opções em Bitcoin para se preparar para qualquer cenário do mercado. Para a gente, investimento é coisa séria. Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas. Que é o Country Manager da Criptomarket Exchange Chilena e também o Rodrigo Borges da Spin.io. Muito bem-vindo a todos! E nós vamos conversar sobre o famoso ICO. 2017 teve essa febre, teve essa fura de ICO, onde vários projetos fizeram captações gigantes, a maioria deles dentro da plataforma do Ethereum. Lembrando que o próprio Ethereum foi um ICO, se não o ICO mais bem-sucedido do mundo. Porém, depois de anos nós vemos que a maioria dos projetos de ICO simplesmente desapareceram com o dinheiro da galera, pouquíssimos executaram. Desses que captaram e executaram, pouquíssimos estão funcionando e desses que estão funcionando, pouquíssimos têm uma funcionabilidade ou estão dando lucro. Nós tivemos essa grande revolução. Tivemos também depois uma nova, o famoso I.O., que é o Exchange, o Initial Exchange Offer. Agora também tem mais um modelo dentro do Pancakes Offer. O Gustavo vai falar para a gente mais um pouquinho também. E dessa gama de como a tecnologia impulsiona investimentos globalizados, digamos assim, porque qualquer pessoa de qualquer localização do mundo pode estar investindo. E com isso, como que fica a pessoa do outro lado? Está investindo numa PowerPoint, numa apresentação coloridinha, bonitinha, que tem um logotipo? E agora, né? E agora no Brasil também nós temos o surgimento das famosas startups. São empresas, porém, mais registradas, porém, mais próximas de reguladores. E aonde você que está aí não sabe muito de ICO, de Exchange, de criptomoeda, de startup, quer investir o seu dinheiro? Qual é o melhor caminho? No debate descentralizado de hoje, nós vamos bater esse super papo aqui com essas esferas. Vamos começar com o Rodrigo Borges, da Spin. Por favor, Rodrigo, diga para a gente, como é que está o seu ponto de vista em relação a 2017, agora 2021? ICOs, outras formas de chamar ICOs, muitos foram para lugar nenhum, pouquíssimos estão aí funcionando até hoje. Acho que assim, cara, como tudo em cripto, você tem geralmente um hype, né? Nesse hype você tem várias coisas aqui acontecendo, muitas coisas acontecendo de forma muito rápida, né? Fora de um contexto mais preparatório e tudo mais. Depois você tem a estabilização do mercado e os projetos que realmente foram bem feitos, bem estruturados, com gente realmente profissional, eles acabam perdurando, né? Você mesmo citou alguns ICOs importantes, né? Eu até lembrei, enquanto você falava da Telegram, né? Eu acho que foi um dos maiores do mundo, 1.7 bilhão de dólares foi captado. Eles estão com problemas, probleminhas com a SEC lá, mas o Telegram continua crescendo, continua funcionando. Tezos, IOS, você teve uma série de ICOs, né? E com certeza houve um amadurecimento muito grande do mercado de cripto para cá, né? Você vê uma série de novos, de 2017 para cá, uma série de novos entrantes, novas empresas. A gente acompanhou muito próximo naquele momento de 2017, 2018, que foi o momento da criação da Spins, né? Quando a gente abriu a primeira Spins lá na Estônia. E o mercado vem amadurecendo. Por dois aspectos que eu vejo, né? O primeiro é uma coisa que eu sempre falei muito e até apanhei um pouco do pessoal mais cripto nativo, mais cripto revolucionário, que eu falava que faltava a gente experiência em negócios no mercado de cripto, né? Você tinha um pessoal extremamente competente, tecnicamente falando, mas muitas vezes faltava um pouco de experiência em negócios. Isso vem mudando. Você vê exchanges e outras empresas do contexto da indústria de cripto contratando, formando ou contratando, trazendo dos mercados mais tradicionais, profissionais para fazer a gestão desses negócios. Isso, na minha opinião, é muito bom. Esse merge aí, nessa mistura de competências, é muito interessante. E você tem, por outro lado, o mercado institucional vindo fortemente para o mercado de cripto, né? A forma que a Coinbase escolheu de fazer a abertura do capital, é impossível não citá-la, foi uma coisa meio que intermediária. Eles não usaram a infraestrutura e a indústria de cripto para lançar, mas também não fizeram um IPO tradicional. Então, eu acho que isso é um movimento que vai se consolidar cada vez mais. Eu acho que as formas tradicionais de captação de recursos vão se aproximar do mundo cripto pelas questões e pelos benefícios técnicos que o blockchain traz para esse mercado. E o mundo de cripto, cada vez mais, vai chegar perto do mercado tradicional. O que vai acontecer é que daqui a pouco vai virar uma coisa só, como todos os outros avanços tecnológicos que ocorreram nos últimos anos, principalmente na área de tecnologia. Eu sou um otimista, eu sempre vejo com bons olhos, né? Cada vez mais, ainda falta um caminho longo para que a gente possa dizer que cripto é mainstream, mas eu vejo esse processo cada vez mais rápido, acelerando e vejo com muitos bons olhos. Gustavo Gonçalves da V-Book, tudo bem, Gustavo? Diga lá. Opa, tudo bom. Você que é startupero, participou de várias competições aí, saiu até na televisão e tudo mais? É, cara, então, assim, o primeiro que eu posso dizer é que a experiência é a mãe de tudo, né? Primeiro comecei tentando fazer um ICO, do qual eu, com pouca experiência, eu acho que o Elker sabe disso, levei uma naba enorme, né? Mas como eu sou, digamos assim, a melhor palavra, teimoso, eu persisti, né? Então eu comecei a me debruçar muito mais em termos de metodologia e organização, buscar sustentabilidade e organizar as finanças. Esse é o primeiro passo, se você não tem muito dinheiro. Então, dentro disso, eu fiz parceria com a NUS, consegui ser incubado dentro do projeto NUS, trouxe alguma sustentabilidade, comecei a juntar dinheiro e pagar pelo desenvolvimento, trazer também uma equipe, começar a organizar a casa, isso é um, digamos assim, um planejamento demorado. E aí eu comecei a estar habilitado para entrar no circuito startup. Então, não basta você ter uma apresentação em pitch de dois minutos lá, começar um pitch deck, começar a falar, você tem que ter uma metodologia, é pesado, você leva a marretada, não é brincadeira. Até hoje eu tenho um terror absoluto com pitch, sabe? Mas eu tive que me desconstruir e reconstruir, né? Mas eu tenho o pé no mundo cripto, acompanho demais, assim, sou um apaixonado, né? E devo muito ao mundo cripto, porque se não fosse o mundo cripto, cara, minha filha não tinha lei, que eu não estava onde eu estou, entendeu? Certo. Então, enfim. É o que é? É outra perspectiva, né? Continua, Gustavo. Desculpa, te cortei, pensei que você estava terminando. Não, tranquilo. E dentro desse processo, você começa a pegar essas ferramentas, você entender o market fit e CAC, você começa a buscar, entender aonde você está se inserindo, quais as dores que você vai solucionar, certo? E começou a finalizar que eu cheguei na batalha das startups, meio de paraquedas, porque eu fui convidado, eu não sabia de nada, eu estava em novembro com outro planejamento em vista, tipo, um planejamento de um ano de execução, e tudo no passo a passo, e aí quando eu vi, eu caí de paraquedas nesse rally de show, né? Cara, foi bem aterrorizante, assim, para mim, porque eu não estava preparado psicologicamente, fui para São Paulo, foi uma aventura do caramba, assim, porque se não fosse a ajuda do Bruno Contardi, por exemplo, eu não tinha nem chegado perto. Certo. E, rapaz, foi um aprendizado bacana, assim, o pessoal lá bateu pesado em mim, mas, assim, eu me qualifiquei. Então, enfim, levei a categoria blockchain, e levei um milhão em mídia, fora o que vem em produção, né? Porque tudo produzia os vídeos, aquela coisa todinha, né? E, caramba, foi um belo começo, foi um belo começo mesmo. E o que eu digo também, da experiência que nós tivemos da ElectroPay, participar do Shark Tank, o caos que é isso, né? Primeira e última vez, falo isso com certeza. Elker Carlos, por favor, Elker. Fala, pessoal. Então, cara, eu sou mercado cripto full, não sou um cara que tramita ou ando pelo meio das startups, mas o que eu vejo de diferença, a grande diferença, é o público para o qual você fala. Quando você se torna, hoje, qualquer um, na verdade, monta um PowerPoint bonitinho, monta um site bonitinho, coloca uma proposta no papel, apresenta e isso vira uma captação, isso vira um ICO, isso vira um IFO, e aí a galera cada vez mais vai inventando nome diferente para a mesma coisa, para o mesmo fim, para o mesmo meio, que é captar dinheiro para desenvolver algo. A diferença é que quando você vai no Chart Tank, por exemplo, você vai falar para alguém extremamente qualificado, que você não tem margem para erro, você não vai poder falar para o cara uma coisa que você tem noção que ele sabe se é verdade ou se é mentira, que ele tem equipe para validar aquela informação. Você não pode nem gaguejar lá. Hã? Não pode nem gaguejar. Exatamente. Para chegar lá já é um caminho, chegou lá, gaguejou, já quebrou todo. E no ICO não. Quando você lança um projeto, você está falando com o público que quer acreditar em ti. A maioria das ICO se aproveita da boa fé das pessoas. E aí vem um projeto bonito, uma coisa... Vou te dar exemplo. No Brasil, a gente teve ICO para cura de câncer. No Brasil, a gente teve ICO para arrecadação de sangue. A gente teve ICO para ONGs. A gente teve ICO para cura de pinguim. Só que as pessoas acreditavam que estavam fazendo um bem, mas na verdade o bem só servia para quem estava lançando. Então, para mim, a grande diferença, e aí entra também a experiência de quem está investindo, porque na ICO você tem todo mundo. Hoje com a FosdeFi, tem a IFO, que não deixa de ser uma ICO, que o cara vai dar dois, três cliques e ele já comprou a moeda e de repente está valorizando e está crescendo, e de repente voltou a zero e o cara perdeu 100 reais, 200 reais. Mas, por exemplo, ontem eu entrei em uma que os caras lançaram uma moeda com um quadrilhão de supply, 420 mil holders em uma semana, a moeda saiu de zero para 22 milhões de market cap, agora está arrecadando para fazer uma exchange, arrecadou em dois dias 700 mil dólares, mas ninguém sabe quem desenvolveu, ninguém sabe quem vai tocar, ninguém sabe qual vai ser as regras, mas a galera faz emoção. Então, para mim, a grande diferença de startup e ICO, IFO, IPO dentro do mercado cripto é para quem você vende, para quem você fala e qualquer um é capaz de criar uma ICO literalmente do zero até o fim em uma semana. Ezequiel Gomes, da Country Media, da Crypto Market. Boa tarde, galera, tudo bom? Hoje eu estou em um lugar diferente aqui. Está no estúdio. Estou no estacionamento do shopping aqui, mas não poderia deixar de participar e rever o Elker, muito bom. Rever o Rodrigo Borges, faz tempo que a gente não se encontra. Gustavo conhecendo agora, mas eu faço parte do Discord e do V-Book desde o começo, viu? Muito legal, muito bom aí essa interação. Cara, a ICO é um assunto muito bom, acho que o Elker resumiu muito bem, o Rodrigo também colocou de uma forma muito bacana o lado mais positivo, mas assim, eu fiz parte do MyCO, né? A gente fez o lançamento de uma moeda na exchange que eu trabalhava, a gente arrecadou um pouco mais de um Bitcoin, se guardaram até hoje, tem aí uns 300 e tantos mil reais, né? Não é exatamente um exemplo de sucesso, mas também não foi ruim, foi uma loucura muito grande, a gente fez white paper, a gente traduziu esse white paper para russo, para japonês, mas para tudo que você imagina, aí foi um trampo bem pesado, era uma moeda da exchange que eu trabalhava no caso, e foi uma experiência muito legal, ainda que eu acredito que a maioria dos projetos de ICO tenha inclusive ou de má fé ou de boa fé que não deu certo, afundado e o mercado vai se renovando, e aí tem muita gente falando de crowdfunding via MFP, que não deixa de ser um tipo de ICO e etc. E aí o mercado vai se reinventando e naturalmente é importante saber filtrar os trabalhos mais sérios dos trabalhos menos sérios, ainda que educar o povo não seja uma tarefa muito fácil. É interessante também a gente saber que a tecnologia turbina tudo isso de uma forma muito mais rápido e os reguladores ficam literalmente para trás, não conseguem acompanhar pela quantidade. É muito simples hoje, qualquer pessoa com um laptop cria uma apresentação, cria um site, cria uma moeda em questão ali, que isso é uma revolução já em si, porque se é um projeto sério, porque um cara lá nos cafundós da Tailândia tem uma ideia, monta ali um ICO, um ITP para distribuir, vai pegar esse dinheiro e vai fazer algo concreto de outros esquemas fraudulentes que surgiram inclusive no Brasil. Não que sejam esquemas fraudulentes ou não, mas surgiram os ICOs aí sem perna e cabeça, conseguiram até arrecadar certas quantias para montar exchange, moeda própria, alguma lá acabou virando só uma processadora de pagamento, que era um ICO que virou só, só dava para pagar boleto e mesmo assim, quem colocou dinheiro, se tivesse segurado o seu Ethereum na época, digamos assim, se foi no blockchain do Ethereum, hoje estaria muito mais bem sucedido se tivesse segurado aquele dinheiro do que investir num projeto, não Mandrake, mas algo que você só viu o site, né? E nesse, distinguindo isso em relação às startups, porque startup tem que ter uma empresa aberta, você tem que ter um CNPJ, que também não significa absolutamente nada, né? Porque não é uma empresa que tem CNPJ e aí a empresa arrecada bastante e acaba dando um golpe, acaba sumindo, o governo vai falar assim, olha, não é porque, olha, como essa empresa tinha CNPJ, a gente vai te devolver o dinheiro, tá? Porque você, não, o governo não está nem aí para isso, como também não está nem aí para as startups ou para os ICOs, né? Existem vários campos da sociedade que vão tentar ir atrás depois e nós tivemos exemplo disso. Então, na visão de vocês, como vocês viram essas perspectivas dos ICOs no Brasil e quase nenhum deu certo, né? Pode, se quiser falar nome de ICO, pode falar, se não quiser só comentar, pode comentar também, mas que não deram certo, arrecadaram dinheiro e com aquela quantidade de dinheiro não conseguiram entregar o que prometiam e teve projetos que não arrecadou dinheiro, entregou a mesma coisa, se não melhor. Começar com o Elker Card, por favor, Elker. Cara, eu sempre me queimo quando eu vou falar sobre os ICOs do Brasil. Por isso que a gente te chama aqui, velho. Por isso que você é o cara para participar do debate. Eu sou o cara da treta há alguns anos. O meu advogado fala, pelo amor de Deus, para! O rei da treta. O rei do coin, cara. É o rei do coin. Rei da treta. Pô, cara, o Rodrigo foi bota de começo, cara. Mas então, cara, o Brasil foi um celeiro de ICOs. O pessoal fala, não, foi fraco. Não, teve muito ICOs. No sul teve a ICO para planta de mineração, que o cara queria colocar a placa solar em Bento Gonçalves, onde não tem uma cobertura solar tão boa quanto Fortaleza, por exemplo. E aí, o R$ 500 mil. Teve uma ICO aqui no Brasil que virou uma exchange, ficou dois, três anos no ar, parceria com a Visa e tudo mais. Frequentou eventos, tomou café comigo algumas vezes, com o Rodrigo também. Entrevistei. Eu entrevistei os caras. É, entrevistou os caras que fecharam. Falando assim, pessoal, olha só, pessoal, foi R$ 33 milhões, três anos, não deu para manter uma exchange. Uma exchange é muito cara, vamos encerrar por aqui. R$ 33 milhões é pouco. Teve uma ICO que virou processador de pagamento de uma moeda que foi muita polêmica, porque era para ser uma rede top, cheia de coisa. A moeda em si é uma cópia da Waze, então não teve um desenvolvimento em cima dela. E os caras foram lá e lançaram o sistema de pagamento de boleto. E só, porque só dava para fazer isso com R$ 7 milhões que foi o que eles arrecadaram. Você não gasta R$ 1 milhão com marketing. E nós tivemos a ICO ridículas, que arrecadaram R$ 100 mil, R$ 200 mil, mas que, quando tu abria o white paper dela, tu já via que era furada. A ICO doação de sangue, a ICO para cura do câncer, porque tinha lá crianças doentes no white paper dela. Eu briguei muito com esse cara, até hoje brigo com ele em alguns grupos. O Gustavo chegou presencial com umas tretas minhas com ele. Então, assim, no Brasil nós fomos celeiro de ICO. Que deu certo, cara, eu não vou saber te dizer, mas, assim, tivemos muito dinheiro arrecadado. Tivemos muito dinheiro arrecadado. Só que, hoje em dia, tu vê as ICO meio diferente, porque o pessoal está gostando de investir em ICO meme, que é os ICO lá na Pancake, as DeFi, que viraram meme. E tem muita gente arrecadando dinheiro para tentar virar projeto sério depois, onde tu vê, vou te dar um exemplo, a SafeMoon. Tu vai ao white paper dele, são quatro etapas. Q1, início do protocolo, Q2, lançamento do protocolo, Q3, hold, e Q4, Tutemun. Esse é o white paper do cara, o roadmap do cara. Já estão aí com 22 milhões de market cap. E, sabe, real, tu também apareceu, desapareceu, então é complicado. Mas no Brasil, assim, eu não tenho bons exemplos de ICO no Brasil. Se eu lembrar algum no próximo bloco, eu cito. Vai aí. Vamos lá. Rodrigo Borges, por favor, Rodrigo. Cara, eu acompanhei, até porque a Spins acabou estando envolvida nisso e a gente está lá em Zug, então é difícil você não fazer um paralelo em relação ao que a gente vê lá e o que a gente vê aqui, né? Cara, é difícil falar isso, eu sou brasileiro, mas quando você olha, é um, de certa forma, é um paralelo, é uma similaridade com várias coisas que acontecem no Brasil. O Brasil é famoso por ser um dos maiores celeiros de pirâmide do mundo. Então, tirando aqueles que não tiveram dolo, ou seja, que não foi mal intencionado, você coloca no mínimo aí uma incompetência tremenda, né? Foi o que você falou, o cara arrecadou não sei quantos milhões e investiu um milhão em propaganda sem, me parece, ter o que entregar. Então, até falando um pouco de experiência própria nossa, a gente sempre evitou na Spins fazer um ICO nesse contexto, todas as captações que a gente fez, a gente fez ou com instituições ou com pessoas, o nosso capital já é tokenizado muito mais num ICO do que num ICO tradicional e a gente sempre evitou, por incrível que pareça, esse processo de vender abertamente por dois motivos, né? Primeiro que existiam umas barreiras legais na Suíça para fazer isso, segundo que para fazer isso de forma organizada e séria como a gente queria era muito caro e o terceiro, eu acho que o mais importante é de certa forma não misturar as coisas, entendeu? porque você teve vários ICOs aqui no Brasil e fora que eram claramente ou esquemas muito ruins ou que qualquer um que lesse ali ao contrário ou lhe traz para frente ou o que for via que não tinha perna em cabeça, a coisa não parava em pé, né? Eu lembro isso também eu tenho que fazer uma certa crítica aqui aí todo mundo fala pô, o cara está fazendo dele, o cara não tem culpa, mas muitos e muitos ICOs ou projetos que a gente via que eram claramente ou fraudulento ou ruim foram apoiados por um monte de evento no Brasil, entendeu? Eu já estive expondo em evento que eu falei para o organizador do evento cara, eu não quero ficar do lado desse cara, me muda o meu bufzinho aqui porque eu não vou ficar do lado desse cara porque esse cara é um famoso piramideiro, entendeu? Então assim, por mais que a gente fale pô, o evento do cara o cara vive disso, é difícil você não você não cair nessas armadilhas, mas eu acho que se valorizou, se deu palco para muita coisa ruim, cara, se deu palco para muita coisa ruim e aí uma indústria inteira cai em descrédito, porque eu pelo menos ouvi de várias pessoas de falar, porra, eu fui no evento tal, eu fui no evento tal, naquela época que tinha um monte de evento de crime, eu fui no evento A, B, C buscar informação porque eu era leigo na área, paguei lá para ver e cara, depois eu comecei a ver que a maioria dos caras que estavam lá eram projetos muito ruins. Da mesma forma, eu trabalhei com o mercado financeiro durante muito tempo na minha vida, eu vi muito cara de banco, diretor da área de digital do BTG, se negar a ir num evento porque ele não queria ligar o nome dele a uma série de pessoas que estavam lá dentro. Então, de novo, é um aprendizado, é uma purificação, eu acho que o mercado vai se ajustando, ele vai se limpando, e é isso, a gente tem que melhorar muito, a gente tem que melhorar tanto no fator competência mesmo de entregar resultados, de novo, eu tenho uma frase que é muito feia, mas um amigo meu fala, boas ideias todo mundo tem cagando todo dia de manhã, entendeu? Agora, o poder para executar as coisas é que é muito difícil, então às vezes você vê claramente um empreendedor, um startupeiro, qualquer coisa, o cara tem uma puta boa ideia, aí ele consegue vender aquela ideia, aí ele capta um monte de dinheiro, aí você vai ver, o cara não tem a mínima noção de como colocar isso de pé, e aí você junta com isso uma certa arrogância nesse sentido, porque assim, cara, na vida tem coisa que eu sei fazer bem, tem coisa que eu não sei fazer bem, o que eu não sei fazer bem eu tento trazer alguém que saiba fazer, então o que eu acho que as pessoas em algum momento nessa história de ICO se colocaram achando que era um próximo Elon Musk do mundo e do Brasil sem não ter entregado nada, uma das coisas que eu mais levo em consideração quando eu analiso qualquer investimento para terminar, e o ICO não é longe disso, eu entrei em pouquíssimos, é, cara, o que a equipe que está lá já fez? E, cara, aí você já vê muita coisa, o cara já entregou alguma, nem que ele tenha quebrado, sinceramente, eu já investi em ICO porque eu tinha quebrado antes, mas o cara foi lá, construiu, entregou, gerou emprego, pagou todo mundo, sabe, você entende, agora muitas vezes você vê um cara que é super técnico, teve uma ideia muito boa, mas tem uma dificuldade muito de entregar resultados, ou mesmo entregar um projeto, que seja, entregar software desenvolvido, entregar estrutura mínima de uma operação. Sem contar que tem muito ICO que nem a equipe está no site ali, que é tudo umas equipes mandrake ali, ou então é a mesma foto, é o mesmo cara de peruca, de barba, cavanhaque e de boné, né? Cara, eu lembro da época de 2017, 2018, Rodrigão, eu lembro que existia a profissão, a profissão advisor de ICO, cara, tinha gente que ganhava uma grana, o cara tinha alguma experiência na área, ou era um advogado e tal, o cara começou a ser advisor de 30 projetos, como é que você consegue ser advisor de 30 projetos? O John McAfee, o John McAfee fazia shilling de ICO no Twitter dele ali, estava cobrando 5 bitcoins da galera para falar do white paper de tal ICO, e está na cadeia hoje, por outros motivos, mas está. E teve uma galera que ganhou uma grana, cara, eu lembro de conhecer uns caras na Suíça lá, os caras eram advogados, tinha até uma certa experiência, o cara virou advisor de uma porrada de ICO aí, cobrava em Bitcoin, ou cobrava em algum token com um pouco mais de liquidez, o cara fez o ano dele sendo advisor de ICO. Gustavo, Gustavo Gonçalves, da Vibook, diga lá, Gustavo. Então, cara, vamos lá, né, o engraçado é que eu passei pelos dois processos, um tentando fazer uma ICO, e levei na aba, que é o normal, a gente quando vem do mundo cripto, a gente age pela emoção, acaba, mesmo que você tem uma experiência de mercado, com conhecimento do mercado, você entende as dores do mercado, você acaba levando, errando. E aonde, mais ou menos? É simplesmente, você desconhece, por exemplo, o que é desenvolvimento, o que é os custos que são agregados para se manter aquela brincadeira, certo? O tempo que se leva para se desenvolver uma solução redonda. Existem os sprints, você é revisão de código, cara, não é brincadeira, e no senso comum, entre 2016 e 2017, até 2018, as pessoas achavam que, pô, bota grana, o desenvolvimento, surge na hora, olha aí o portal, olha que cheio. Achar desenvolvedor, achar desenvolvedor de Solidity. É difícil, cara, é difícil. Caramba, bicho, eu me lembro assim, que, caramba, você quer entregar um produto legal, você quer atingir um público, você passa anos batendo cabeça, falando com o pessoal, você senta com os caras, vê as dores dos caras, toma uma com os caras, tá entendendo? Para entender isso, porque não basta você chegar assim, olha, ah, eu tive uma ideia, eu vou concorrer contra o YouTube, por exemplo. Cara, é impossível, você tem que entender uma coisa, primeiro, não é você entender que, ah, o YouTube paga pouco, o YouTube é malvadão, ele, ele, não, não é isso, você tem que entender que existem as necessidades daquele mercado específico, aonde você atinge o conteudista, a meta de distribuição, você, a quem importa receber aquele conteúdo, tá entendendo? Existe um grande, um grande leque de experiência. E o caso da Zicos é emoção, cara, o criptomercado é movido por emoção. A gente, a gente que já passou por isso de 2016 até, sei lá, até hoje, sabem o que é isso, a gente tá vendo aí o Real, Casa de Papel e outros aí surgindo, os caras faturando milhões, velho. Pra mim, isso é surreal, porque, bicho, eu que tive meus erros e reconheço eles, assim, na minha caminhada aí desde 2018 até hoje, sei que é doloroso, não é brincadeira, você desenvolver, chamar uns caras bons, ponta firme, que chegue pra você e aponte o erro. É difícil. E principalmente no mundo cripto, bicho, é loucura, a galera quer o lucro pra ontem, bicho. Certo. O lucro pra ontem, não existe isso. Isso, quando bate com a organização de uma startup pra uma empresa ser sustentável, é impossível, é impossível. Ou você aguenta, ou vamos dizer assim, vamos lá, eu tento me aventurar numa nova ICO, IFO, sei lá, beleza. Eu vou ter que entender que eu vou ter que segurar uma NAB de pelo menos um ano ou dois anos pra poder entregar um produto realmente redondo pro mercado. O pessoal assim, olha, não, basta desenvolver, ah não, cara, você faz um MVP, um MVP é um mini produto viável. Você tem que entregar aquilo ali, aquilo ali precisa de refinamento, não é refinamento só tecnológico não, refinamento de negócio, é pesquisa dentro do mercado, tá entendendo? Você vai ter que entender o market fit, bicho, não é brincadeira, tá entendendo? Então o pessoal acha assim, olha, vou lançar a moeda da casinha da Barbie, caramba, bicho. Boa ideia, em lançar o barbicóin. É cada milhão, meu irmão, é um bitcoin pra você entrar no exchange, bicho, o cara só chega pra mim com oferta de um bitcoin pra cima. É. É doloroso, meu irmão, mas ou o cara cedo pra sofrer ou não rola. É mais ou menos isso, sabe? A ideia foi mais... Diga lá, Borges. Não, só um comentário, acabei de colocar no chat aqui uma matéria da Bloomberg que eu li ontem de uma lanchonete em New Jersey que já vale 100 milhões de dólares. Depois você vê lá. Caso clássico, o cara fez um IPO da lanchonete dele e botou um nome totalmente diferente lá da lanchonete dele, que é a empresa que é a Hold da lanchonete. Cara, a lanchonete do cara vale 100 milhões. O cara contratou meia dúzia de advogados aí pra fazer um pump and dump do negócio dele e todo o dinheiro que ele arrecadou. Hoje ele circula pagos advogados que mesmo... Depois vocês leem lá. É muito interessante pra vocês verem que não é só no mercado do cripto que acontece isso. Ezequiel Gomes. Diga lá, Eze. Ó, o Elker tava falando que ele não lembrava de nenhum ICO bom no Brasil, né? Aí eu fiquei pensando assim, né? Será que a Original My não fez um ICO? Aí eu entrei no Google aqui no... Eu fui pesquisar. E na verdade o que acontece? Se você entra no site da Original My que é um dos projetos mais sérios do Brasil e etc. Envolvendo brasileiros. Eles negam que fizeram ICO que eles fizeram a venda do token nativo deles pra um pessoal investidor lá no Oriente. Acho que não sei se foi China, se foi Hong Kong, se foi Japão, o que que foi? Mas eles dizem não fizemos ICO e não vamos fazer. Bem interessante. Sim, já mostrando um pouco do problema. Isso não... É o que pode falar. Eles tiveram um problema com a CVM. Eles tiveram um problema com a CVM. Uma conversa que eu tive com o Edilson aqui há muito tempo que eles tiveram um problema com a CVM eles receberam a cartinha que tinham que explicar e aí foi quando ele desistiu do Brasil e foi pra Estônia. Foi pra Estônia. Isso. Aí eles fizeram só uma venda privada que a princípio pegou investidores da ASA e tudo mais mas não fizeram ICO por conta de regulamentações do Brasil. Depois que eu falei eu fui buscar as conversas em que as coisas... Mas foi isso que aconteceu. Hoje na Maime seria um exemplo bem sucedido porque a empresa está aí até hoje crescendo cada vez mais mas ela não chegou a fazer a ICO. Ela fez uma private sale. Ou seja, quem quer fazer o negócio direito não consegue. como dizia o avô do nosso atual presidente do Banco Central Roberto Campos o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Adoro essa frase. Não vamos perder a oportunidade de perder uma oportunidade. Vamos lá, pessoal. Pois é, então agora... Adoro Edilson, bora. Existem muitas agora o termo ICO está voltando nessa época agora na hora de 2021 através dessa implementação de exchanges descentralizadas ou tokens oferecidos por próprias exchanges onde a exchange está ali dando como colateral a segurança daquele projeto que mesmo assim é uma segurança mínima. Mas como vocês veem agora em relação a reguladores no Brasil não conseguirem acompanhar isso e se vai ter mais projetos de ICO ou outros projetos com a mesma coisa só que com um nome diferente um nomezinho mais bonitinho um nomezinho mais pomposo. Começar com o Rodrigo Borges. Olha, Ambrice a gente pesquisou muito esse caso pela própria estrutura da Spins e por nós sermos uma plataforma de tokenização de ativos então também uma plataforma. Então a gente estudou muito esse cenário tanto no Brasil quanto na Europa nos Estados Unidos em outros mercados. O mercado avançou muito e uma coisa boa que aconteceu é que quando você discute hoje você tem advogados bem mais bem informados em relação a esse tema e mesmo no Brasil se desenvolveu métodos razoavelmente seguros de você desenvolver um ICO dentro da legalidade e um outro ponto também os órgãos reguladores no Brasil ainda estão longe da perfeição mas eles evoluíram bastante a partir de 2018 com a gestão nova evoluíram muito quanto a compreensão do fenômeno cripto então hoje quando você tem uma conversa com a CVM quando você tem uma conversa com o Banco Central eles já sabem muito bem do que estão falando e dentro desse sentido hoje você já tem algumas alternativas ninguém falava na época dos ICOs não falava é utility ou é security na verdade essa regra não é totalmente ela não é dura no sentido que ou você é só uma coisa ou você é outra hoje você já tem outras possibilidades você pode emitir um token de dívida como se fosse uma debênture você tem várias opções para você fazer isso ainda é um mercado totalmente aberto como são outros mercados principalmente na Europa eu posso falar especificamente da Suíça ainda não mas hoje está muito mais fácil e muito mais claro como se fazer um ICO como se fazer uma emissão de um token até um token insecurity mesmo dentro da lei hoje já existem possibilidades dá para fazer o que você quiser ainda não ainda existem limites legais para você fazer isso mas eu acho que o mercado está um pouco mais assertivo está muito mais próximo de uma liberação ou de uma forma mais fácil de fazer inclusive pessoal se você lembra de algum ICO bem sucedido ou mal sucedido ou brasileiro deixa nos comentários agora para relembrar a gente a gente já vai ler todos eles agora Gustavo por favor Gustavo diga lá então cara hoje assim eu venho notando algumas ferramentas onde busca da maior segurança para o investidor uma dessas é essas pools de liquidez onde por exemplo o caso clássico da PancakeSwap mesmo onde a pessoa coloca a liquidez do LP token para gerar essa compra e sair uma forma segura a própria NUS por exemplo através do seu SCU é uma forma segura onde a pessoa deposita aquele a quantidade X de NUS e se gera uma quantidade X da moeda desejada onde a pessoa quer aportar aquilo ali e a pessoa tem a liberdade de tirar ou não e isso gera uma sustentabilidade para aquele projeto só que é como bem sempre sendo falado as ferramentas vão evoluir isso é um fato as formas de captação vão evoluir dentro do mercado mas a exigência hoje é muito maior de organização você em 2016 2017 se você lançasse uma ideia doida aí e a turma olhasse você levava milhões levava milhões hoje em dia não é mais assim certo salvo engano esses projetos aí cara que aparece aí de paraquedas com um nome louco aí o cachorro da vizinha a casa de papel e tudo mais que os caras tu não vai na ganância mas é como a gente vem falando o cripto 80% do que é o universo cripto é ainda emoção você é muito difícil você ter pessoas que se dedicam realmente ou reconhecem um erro lá atrás e começam a querer reconstruir se desconstruir e mostrar algo no mercado é muito difícil certo hoje a gente o Edmilson o Edmilson é premiado velho lá fora o cara o cara é uma referência hoje em termos de notarização dentro do blockchain tá entendendo é é muito difícil você ter que olhar direitinho para esses projetos existem projetos é como a gente fala roleta russa no investimento você pode dar muito bom ou muito ruim e tem projetos que realmente você vai ter que entender que existe um grande processo aí de dois três quatro cinco anos de execução para poder começar a entregar produtos realmente viáveis não estou falando nem MVP tá mas é isso é o mesmo caso da própria Dash a Dash em 2016 anunciou a possibilidade de construir a plataforma que até então era o nome Evolution falaram que ia ficar pronto em dois anos e a Dash que tem dinheiro a um projeto ao sustentável demorou cinco e vai entregar esse ano porque né e mesmo assim tem desenvolvedores competentes tem dinheiro tem marketing tem toda a segurança legal por trás e mesmo assim demora né dentro da cabeça das pessoas acontece numa velocidade a realidade externa é completamente diferente Elker Carlos por favor Elker Então cara eu só vou discordar no sentido de que existe a SEO segura Mesmo as LP da Pancake das DeFi já existe muito hack tem um recurso dentro do código de algumas DeFi que chama-se Hug o pessoal consegue retirar o fundo da pessoa então quem criou o contrato já deixou algo ali para mover o fundo da pessoa então já existe diversas DeFi que foram hackeadas somente o proprietário do contrato consegue tirar então quem hackeou ou foi o proprietário ou alguém que ele deu acesso dentro das DeFi existe a questão de você inserir liquidez mas quando você cria uma SEO galera cria eu estou falando SEO mas o nome que está se dando é outro mas para mim como disse é só formas diferentes de recadar dinheiro quando você cria uma liquidez num projeto lá dentro a pessoa que é o detentor da criação do token muitas vezes fica com o token para ele então ele consegue literalmente liquidar os tokens dele e sair com o valor de moeda que tem valor real enquanto ele está colocando moeda que não vale nada foi o que aconteceu na moeda inclusive na moeda real nós falamos de uma moeda meme que arrecadou milhões e que levou dinheiro de muita gente aí o pessoal fala mas existe forma segura não não existe forma segura eu acho que uma coisa que todo mundo que está no mercado cripto deve saber que não existe forma segura de ganhar muito dinheiro sempre que se fala ganhar muito dinheiro não tem como ter na mesma frase forma segura porque se tivesse todos nós que estamos aqui seríamos milionários estamos nesse mercado há muito tempo e se nós ainda estamos trabalhando correndo atrás e não viajando para a lua junto com o tio Ellen é porque a gente ainda não conseguiu uma forma segura de se ganhar muito dinheiro ganha-se mais do que a média posso dizer que sim eu ganho muito mais do que a média no mercado cripto mas o risco é muito maior e uma coisa que o pessoal tem que entender quando vê isso eu afasto que eu odeio tem que entender mas isso é real tem que ser entendido é que se te prometem 100% de ganho em um mês o teu risco é muito maior do que a tua possibilidade de ganho e ponto e acabou seja na moeda se te prometem qualquer ganho prometido já é um risco se te prometem se te garantem qualquer ganho já é um risco então assim depois eu queria fazer uma colocação só para ajeitar o que eu falei antes mas eu entendi o que você está falando então assim seja na moeda nul seja no Ethereum seja na BNB seja usando DeFi seja usando qualquer forma você colocar dinheiro em algo acreditando que vai te dar um retorno muito acima da média saiba que não é garantido isso desde a época de corrente que a gente tinha envio de notas de 1 real pelo correio nós estamos falando aí dos anos 2000 então assim o conceito é o mesmo não é porque entrou o cripto que vai mudar então não existe forma segura agora forma legal de fazer sim existe só que a legalidade também não lhe dá segurança o limite da segurança dentro da legalidade também é um limite que existe e aí você vê por exemplo o pessoal utilizando junto com o cripto os modelos de crowdfunding limitados e tudo mais funciona é legal vai ter retorno dependendo do que a empresa executar mas você pode chegar depois de 2, 3 anos e você perder assim como o investidor anjo entra em algum projeto botando 2, 3, 4 milhões com toda a legalidade do mundo e chega lá na frente o projeto não dá certo ele perdeu risco tudo que tem risco tudo que tem ganho tem risco ponto isso tem que ser um mantra para o mercado cripto mais do que exchange não é carteira se tem ganho tem risco diga lá Gustavo microfone então assim o que eu estou falando no caso como se tem o caso da NUS é que a gente não está falando de lucro eu estou falando de segurança para o investidor que no caso vamos dizer lá eu tenho vamos dizer um exemplo da Dash eu boto 5 mil Dash deixo lá preso para se gerar aquele token um stake de um token tal realmente a segurança do lucro é difícil mas a pessoa também não perde nesse modelo por exemplo da SEO da NUS você não perde o dinheiro aportado o dinheiro aportado você retira de volta lógico que tem falhas por exemplo nas pools de liquidez mas hoje já existe auditoria desses contratos inteligentes onde empresas especializadas a China Londres Estados Unidos fazem essa auditoria então assim o que o que o que indicar como fazer é primeiro você saber que existe uma auditoria naquele código buscar saber se existe essa auditoria certo eu eu lancei o token da Vibook na LavaSwap assim não está aquelas mil maravilhas eu ainda não fiz o uau uau mas é isso porque a gente vai no planejamento mas é isso a gente teve que ser auditado certo houve o crochê porque a gente está fazendo a rede da Uobi a Eco Shen na Eco e houve uma auditoria cara e não é barato certo não é legal mas assim existem formas de você se assim pelo menos digamos assim ficar seguro dentro desse mercado está entendendo eu acho que as pessoas tem que buscar estudar mais está entendendo eu acho que existem bons projetos existem projetos medianos e existem projetos roleta russa o roleta russa é aquele negócio se você olha assim vê o início lá vê aquela galera naquela hype louca aí você compra tipo 50 reais e vai tirar teus mil lá depois e te manda tchau você sabe que não vai entregar nada Ezequiel Gomes bom eu creio que uma forma de as pessoas avaliarem um pouco da seriedade dos projetos de ICO ou de qualquer outro especialmente no mundo cripto é tentar analisar um pouco a coerência porque o que acontece de onde que vem o mundo cripto a gente não pode confiar no sistema aí qual que é a mensagem confia em mim já deu errado porque esse é o problema tipo você não pode confiar mas em mim você pode confiar aí você só trocou o banco central pelo maluco da esquina eu gosto daquela frase la garantia sou idiota é exatamente então assim o que acontece o mercado cripto ele você pode investir nele com alguma relativa segurança pode mas quanto mais segurança né menos garantido ou menos rentabilidade tem um monte de coisa que acontece então assim quanto mais sério você quer fazer o negócio o mais complicado é aí você faz uma moedinha da cura do câncer do cachorrinho que você vai ajudar aí vem milhões pra você mas aí também você tem que entender pode vir alguns aninhos de cadeia depois eu posso tomar um tiro depois pode acontecer um monte de coisinha complicada assim com você certo porque esse é o ponto você tem que tomar um pouco de cuidado então assim ó o mercado cripto ele é pra tirar a confiança no sistema então pra substituir a confiança pelo computador então você tem que realmente entender desse negócio se você quiser ter confiança nesse mercado confiar no código não no que se fala não na apresentaçãozinha de powerpoint já é um primeiro bom passo pra você se cuidar é bem interessante também pessoal porque lembrando que o próprio bitcoin surgiu aí nos guetos dos porões do submundo do underground do movimento cypherpunk em comunidades minoritárias de matemáticos e criptógrafos né não teve nenhum incentivo financeiro e o bitcoin se tornou esse monstro que é hoje sem essa ajuda financeira externa porque o valor está sendo construído dentro dele pela comunidade e o fator de confiança é que a regra é o código e ninguém muda esses códigos mais uma vez um debate descentralizado de hoje nós tivemos presente aqui o Gustavo Gonçalves ele que é o fundador da Vbook temos também o Elker Carlos do projeto Rei do Coin Ezequiel Gomes ele que é o Country Manager da Exchange Crypto Market e também o Rodrigo Borges da Spin.io muito obrigado pela presença de todos até a próxima pessoal tchau